Nem tudo está perdido Deus irá agir Deus irá agir Ele não é derrotado Senhor, não quem pensa assim É só por um momento Deus vai acalmar o vento E a muralha vai cair Os teus inimigos Hoje Deus vai abater Vai mudar a sua história Por um fino Deus sofrer E esta página de lágrimas Meu Deus irá arrasar E uma página de vitória Deus escreve nesta hora E tudo novo se para É hoje que a muralha cai E a porta se abre Um milagre em sua vida Deus irá fazer Nada vai parar na sua frente Pois o Deus uniciente, unipotente, unipresente Está com você É hoje que essa luta vai embora Tome posse da vitória Seu vale acabou Deus disse pra você Contar no dedo dos nossos irmãos Este segredo E a tempestade já passou É só bonança É só bonança É só vitória Deus assinou o fim da prova E atrapalhou o sofrimento E decretou sua vitória Os seus inimigos Hoje Deus vai abater Vai mudar a sua história Por um fino Deus sofrer E esta página de lágrimas Meu Deus irá rasgar E uma página de vitória Deus escreve nesta hora E tudo novo se para É hoje que a muralha cai E a porta se abre Um milagre em sua vida Deus irá fazer Nada vai parar na sua frente Pois o Deus uniciente, unipotente, unipresente Está com você É hoje que essa luta vai embora Tome posse da vitória Seu vale acabou Deus disse pra você Contar nos dedos Nosso irmão Este segredo Que a tempestade já passou É hoje que a muralha cai E a porta se abre Um milagre em sua vida Deus irá fazer Nada vai parar na sua frente Pois o Deus uniciente, unipotente, unipresente Está com você É hoje que essa luta vai embora Tome posse da vitória Seu vale acabou Deus disse pra você Contar nos dedos Nosso irmão Este segredo Que a tempestade já passou É só bonança É só vitória Deus assinou o fim da prova Acabou o sofrimento E derretou sua vitória Este é o fim da prova Acabou o sofrimento E derretou sua vitória E derretou sua vitória E derretou sua vitória E derretou sua vitória esimerkibilidade